Fala galera, seja bem-vindo ao nosso canal Trilha Sonossa, estamos aqui mais uma vez e hoje nós vamos conhecer o Mercado Central de Málaga, é isso mesmo um dos principais pontos turísticos da cidade e nós não podíamos deixar de conhecer e hoje é o dia que a gente vai explorar todo esse espaço que é recheado de história e muita coisa boa então bora curtir esse vídeo com a gente mas antes de começar esse vídeo, peço para você curtir, compartilha, se inscreva, ative o sininho de notificações que vai ter muitas novidades ainda pela frente e bora para mais um vídeo o Mercado Central de Málaga, mais conhecido como Mercado de Atarazanas é um mercado histórico, localizado no coração da cidade é basicamente um tesouro arquitetônico local pois é uma riqueza patrimonial, gastronômica da cidade e é uma parada obrigatória para todos os turistas, todo mundo que vem conhecer a cidade então se você está passando por Málaga, não deixe de conhecer o Mercado Municipal de Atarazanas e é isso galera, chegamos aqui no Mercadão de Málaga como vocês viram aí, mostramos um pouco para vocês é um lugar incrível, respira a história, muitas opções de tudo assim principalmente frutas, frutos do mar, bebidas, queijos, vinhos, azeites enfim, vocês viram aí um pouco de tudo agora a gente parou aqui em uma das tendas, um dos espaços aqui e nós vamos experimentar algumas coisas que a gente vai mostrar para vocês ó, nós pedimos duas cervejinhas aqui, né um pratinho de paia para experimentar como vocês podem ver custou 5 euros vem bastante coisa até, mas a gente sabia que seria um prato menor e um com as tapas, né, que normalmente vem com a bebida que é um pãozinho e agora a gente vai experimentar e vamos ver o que a gente acha, né primeira vez comendo paia aqui então ela está muito bem temperada então tem um pouco de tudo e eu gostei bastante, gostei bastante eu não sou especialista, né confesso que eu, quando nós morávamos no Brasil, comi poucas vezes e como aqui é um prato típico, né sabia que uma hora isso ia acontecer e de fato é muito boa, muito boa mesmo chegou a vez da Gabi, ela que não é muito fã eu não, eu não gosto muito de frutos do mar, na verdade eu não gosto eu estou aprendendo a comer peixe agora mas, por exemplo, camarão é uma coisa que eu não consigo comer então eu vou experimentar porque eu estou aqui, né mas eu não vou pegar os frutos do mar vou pegar só o arrozinho olha a reação só o arrozinho é gostoso eu quero muito me desafiar e comer esse pedacinho de camarão aqui isso aqui é camarão, não é? esse pedacinho aqui, ó é, é eu vou tentar vai, vai que vai vou pôr um tomatinho junto pra ver se vai eu acho que você tem dificuldade com a textura, né não é nem com gosto, né confesse que achei que ia ser pior já tive experiências piores com coisas de camarão comível o camarão o arrozinho com o tomatinho tá bem gostoso o tempero tá bem gostoso o camarão acho que dá pra ir dá pra se acostumar dá pra se acostumar e é isso, galera acabamos de sair aqui do Mercadão de Málaga como vocês puderam ver são centenas de barracas digamos, né é e tem opções de tudo, né e é um lugar favorito de muitos malaguenhos também porque aqui você encontra frutas frutos do mar, né que acaba fazendo parte aí da dieta deles peixes fritos azeites, vinhos, queijos todos os tipos de produtos em conservas ou seja é um lugar favorito dos malaguenhos dos turistas então se você vier a Málaga você não pode deixar de conhecer o Mercado Central tá certo? hoje o vídeo é dois em um então agora nós estamos indo conhecer a Casaranda que é a maior churreria aqui de Málaga bora lá e aí Gabi o que você tá achando vamos por partes a gente pediu um churros e um churros madrilenho a gente pediu dois churros e um churros madrilenho que é esse aqui que a gente já comeu e aí chegou só isso aqui e aí a gente falou será que não tem nada pra chuchar? churros e aí a gente olhou no caralho e pediu um chocolate e aí veio isso aqui que na verdade eu acho que é um chocolate tipo pra beber mas eu acho que as pessoas chucham no chocolate não sei se a gente tá fazendo certo não sei se é assim que faz não tem certo ou errado não mas estamos fazendo e tá gostoso mas é isso galera falando um pouco aqui sobre a Casaranda ela basicamente é um café que eles falam que é um café e churreria né porque aqui o churros é muito famoso só que é muito diferente do churros que nós estamos acostumados que passa no açúcar, na canela e coloca doce de leite no meio aqui é só a massa basicamente frita e você toma com café mergulha no chocolate quente enfim é a forma que eles comem aqui e essa a Casaranda onde nós estamos ela é a mais tradicional aqui ela existe desde 1932 ela acaba sendo também um ponto turístico pra todo mundo que vem conhecer vem explorar a cidade né principalmente região central então a gente não podia deixar de conhecer até porque nos falaram muito né come bastante churros lá vocês vão gostar dos churros tal 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 enfim hoje o dia chegou e nós estamos aqui pra provar e estamos gostando até então né é aquela coisa clima de café de cafeteria né esse é um café que é muito comum tem muitos cafés e não tem como dar errado né porque é churros fritura café chocolate então tudo que é de bom né então dificilmente a gente não iria gostar mas o churros é totalmente diferente do Brasil não venho esperando os churros do Brasil ele é um pouquinho mais salgado a consistência é diferente mas o amadrilhenho é parecido é mas esse aqui que é o churros mesmo a consistência é diferente o gosto é diferente é tudo diferente do Brasil olha ele é mais grosso também ele é mais ele é meio pastel assim não sei explicar é meio pãozinho né é bem diferente mas é bem gostoso uma curiosidade né é que como eu disse né é que é muito comum o consumo de churros por toda a Espanha a casa aranda em especial ela pelo que nós entendemos ela é muito forte aqui na região de Málaga mesmo né a sua fama gira em torno de Málaga porém em todo o país tem várias churrerias né vários cafés que contém churros também enfim porém em Madrid que é onde também é muito comum lá eles chamam de porras então acaba tendo soando um tom de brincadeira por muitos muitos turistas muitas pessoas que vão nesses lugares por pelo termo né e acaba também sendo um motivo de de curiosidade que leva as pessoas a quererem conhecer principalmente quem vem de fora então mais uma curiosidade aí sobre a casa aranda e o consumo de churros e é isso galera finalizando mais um vídeo aqui no canal hoje vocês conheceram dois lugares super tradicionais aqui de Málaga o Mercadão a casa aranda espero que vocês tenham gostado e não deixe de se inscrever no nosso canal curtir compartilhar teremos muitos mais vídeos em nosso canal toda semana tem novidade e obrigado pra você que assistiu até aqui valeu